Socorro, por que que eu estou preso aqui? Eu juro que eu nunca mais vou roubar a comida da minha geladeira E também nunca vou contar, nico, 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 shazam O que que eu tô fazendo na minha vida, mano? Opa, e aí, gols? Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez está eu e meu amigo Frank Aqui é o Frank, tudo bom? Nós estamos presos em uma prisão 99% impossível de fugir E eu duvido que você consiga Eu vou estar deixando o link desse mapa aí na descrição Pra você também poder fazer download, beleza? E vamos lá Nós temos que dar um jeito de fugir dessa prisão Meu irmão, vou dar o fora daqui, meu irmão Vou dar o fora daqui Vai ver Ah, moleque, já achei a picareta aqui, ó Ah, tiozão, perdeu o playboy Já vou dar o meu... Ok Tá, vamos dar o fora daqui, meu irmão Ah, e aí, Frank, tudo bom? Ah, rapaz, já saberei do princípio já, meu Frank Frank, meu amigo, eu vou estar no pé daqui Vamos dar no pé... Não dá pra sair daqui, por quê? Peraí, vou sair de ladinho, então Assim, ó Ah, nem, nem, nem ferrando Claro que dá pra sair, mano Eu não sou tão gordo assim Frank, meu amigo É o seguinte, Frank Não, não tá dando pra eu sair por aqui É... É só isso que eu queria te dizer mesmo, Frank É... Então, é o seguinte É... Como que ele vai dar no fora daqui, meu irmão? Deixa eu ver Ah, você tem uma tesoura pra mim, Frank O que eu faço com essa tesoura? Enfio na minha... Ah, tá, Frank, entendi Isso aqui ser pá pra quebrar já Hum, agora sim Não vai dar no fora daqui, meu irmão Vamos liberar todo mundo Pra dar no pé daqui Dá no pé daqui, ó Vamos dar no fora daqui, gente Vamos dar no fora daqui, porque Ficar aqui não é algo muito Agradável, né? Como vocês podem ver Eu libertei só alguns Porque eu sou um pouco humilde Antes de começar com a mapa Eu só queria dizer Que vocês podem ver Que vocês podem ver no meu YouTube O que eu tenho muito curioso De como eu fazer uma mapa Sai fora, sai fora Eu vou deixar o seu mapa aí Na descrição pra dar logo Seu chupingole Vamos que vamos Ih, você não é o Frank Mas tudo bem Eu vou dar no fora daqui Oh, Frank Ih, o Frank ficou lá pra trás Ih, Frank besta Tá Vamos Hum, pelo jeito aqui Deve ser alguma coisa Tipo de De parkour Que nós devemos fazer Hum Como é que nós vamos dar no fora daqui Meu irmão Deixa eu ver Será que é algum tipo de parkour mesmo? Hum Tá Ali não dá pra eu ir Ah, aqui As 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 Vines Acho que é isso o nome É Não sei Tá Nós temos que dar um jeito De dar no fora daqui Meu irmão Vamos olhar Aqui, opa Tem um baúzinho aqui Ah, moleque Nada escapa do meu olho Uh, ok Ok Ahn Tá Isso aqui é Pra Quebrar Quebrar Jaula Então Tô Quebrando aqui no fora Meu irmão E Ok, né Pelo jeito Não Ih, azedou o pé do frango Ai Ai, ai Aí, tá Tá, eu acho que é aqui que nós temos que Ih Ok Ahn Tá, eu vou descer E vamos ver se tem mais alguma coisa que nós podemos estar fazendo aqui Tá Vamos dar mais uma olhada se tem alguma coisa pra nós estar entrando Ó, aqui dá pra entrar Aqui não dá pra entrar? Ah, moleque, vou dar no fora daqui agora, meu irmão Peraí, tem um baú lá, tão vendo, galera? Peraí Eu Como é que eu Como é que eu vou abrir esse baú? Ahn Um óculos? É Ha, agora eu tô muito estiloso, não é mesmo? Ha, é isso mesmo Tá, mas não tá aparecendo no meu óculos Mas tudo bem Agora nós podemos dar no Peraí, meu irmão Eita Tá, eu tenho que tomar cuidado Porque tem a Prova Prova Por quê? Fala que tem uns guarda dentro disso aqui Eu tenho que tomar cuidado Ha, ha Isso aqui Isso aqui é É mel na chupeta pra mim, ó Ó, ó Pim Ha, vou dar no fora daqui, meu irmão Ha, ha Isso aqui foi muito simples, rapaz Ok Nós tem que dar um jeito de Tá Eu ia falar Dar um jeito de procurar as coisas que nós tínhamos que fazer pra dar no fora daqui, meu irmão Já vou pegar isso aqui Tudo isso aqui Tudo isso aqui Porque Eu não sei pra que vai servir isso Mas vamos ver Flecha, arco Tem um Já 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 Vocês já entenderam aqui comigo como é que funciona o negócio aqui? Eu espero que vocês já tenham entendido Porque Eu entendi mesmo E vou dar no fora daqui, meu irmão Já vou dar no pé daqui Aí oito certinho Pra fazer um peitoral E nós vem aqui Nós vem aqui com o Donald Ha, meu amigo É o seguinte Me passa esse arco aí, meu irmão Muito obrigado E agora eu venho aqui, ó Tem Não, mas De preferência ser Tá Eu Eu Então Ali Nossa, mano Bem na 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 Rabala Estou dando no fora daqui, meu irmão Tuvidado da minha Ah, não Parkour, não Ah, não Parkour Parkour É a minha fraqueza Aí azedou o pé do frango, né Aí o pé do frango tá azedo agora Vamos Ah, não Eu não vou Eu não vou conseguir passar Mano, parkour é algo Cara, eu sou muito ruim com parkour Sério Parkour, eu sou muito ruim Acho que eu tenho que ficar aqui na pontinha E Por que o boneco não pula Pula, boneco Pula Pra pular assim, ó Vou dar no fora daqui Minha cabeça Tá, não deve Eu acho que eu não vou Não tem como eu pular ali direto Vou dar no Como é que eu vou dar no fora daqui, meu irmão Não, é ali Eu tenho certeza Tem as Agora foi Não, aquele pulo Não Tá, eu acho que eu tenho que pular Tipo, nos cantinhos Aqui Só que é mais fácil eu pular naquele cantinho Pra pular direto lá, né Ou eu tenho que pular direto nesse cantinho Pra poder pular lá Ou eu pulo aqui pra pular lá Peraí, eu vou É melhor, é melhor Eu Cara, isso aqui vai ser impossível Vai ser impossível De eu conseguir Sério Não quero Foda não Eu pulei errado Eu acho que é só essa parte aqui Que vai ser difícil, mano Vai Ai, cara Se eu consigo Pular aqui Agora eu tenho que conseguir pular lá Não Vou dar no fora daqui, meu irmão Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, cara Não é possível Eu vou dar no fora daqui, meu irmão Eu já estou perdendo A noção do perigo Eu preciso conseguir passar isso aqui Pelo bem dos meus zumbigos Vamo lá Todo mundo comigo Vamo lá, todo mundo comigo Vamo que vamo Vamo que vamo Vai Ai, cara Cara, isso aqui é pra eu escapar do negócio Ou pra ter um ataque de raiva aqui Mano, que o... Já estou começando a ficar louco aqui Já estou começando a repulsar A repulsão aqui Ai, pelo amor de Deus, velho Eu estou quase desistindo da minha vida Ô, vidinha Essa vinda de gaeteiro Bate na pimpa, na pimpa, gaeteiro Vamo lá com os pinguim dos biribiri Para ver o que nós faz Os pinguim das bolachinhas mais deliciosas Que existem no mundo E nos sat... Ok Eu só tenho que acertar o último pulo Galera, eu estou horas aqui Eu não aguento Eu sempre não aguento mais Eu tenho que acertar o último pulo Eu tenho que pular lá na cama É só isso, é mais nada É só pular na cama Acabou É sério? Não, é sério isso Eu odeio a minha vida Depois de 73 mil horas Finalmente Estamos aqui Mas, enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mas se você quer que eu traga mais vídeos de fugir Para fugir dessa prisão aqui Que tem mais um monte de partes incríveis e difíceis De estar se fazendo Deixem aí nos comentários Para eu estar conseguindo fugir dessa prisão Agora, mas está aqui Eu vou ficar nesse mesmo lugarzinho onde eu estou aqui Não vou sair daqui Eu vou ficar aqui, ó Aqui para o próximo vídeo Caso vocês queiram Que eu trago mais vídeos desse aqui para o canal Beleza? Muito obrigado Se você já está aqui Até o próximo vídeo E nós se vê na próxima Beleza? Um grande abenço Não esqueça de avaliar esse vídeo Deixando o seu gostei E se inscreva no canal Nós estamos chegando a 500k E é isso aí Tchau Agora eu preciso dormir Pelo amor de Deus Eu estou 3 horas quase Eu não aguento Estou muito ruim O parkour Ah, pelo amor de Deus Eu não aguento